Olá amigos, como estão? Tranquilos? Bom, um jogo um pouco diferente no canal nessa semana natalina, nessa semana de muita festa, de muita alegria, de muitos presentes. Esse vídeo eu não sei que dia vai sair, mas provavelmente vai sair na semana do Natal. Pra quem não sabe, eu comprei um Splitter HDMI, que é o que serve pra quebrar a proteção do HDCP ou DHCP, não sei o certo, do Play 4 pra poder gravar, né? Porque você não consegue gravar com ele. Então agora dá pra fazer gameplay de jogos de Play 4, apesar de que nem tem muitos jogos legais pra se gravar. Mas pra estrear eu resolvi jogar aqui um multiplayer pra ver, né, como é que tá do Killzone Shadow Fall. Eu já joguei bastante, já sou um cara bom aqui, profissa no multiplayer de Shadow Killzone. E enquanto vamos jogar aqui, vamos encontrar um Team Deathmatch. Eu falo com vocês um pouquinho dessa semana aí, que né, os vídeos, tem poucos vídeos, tem uns jogos meio, meio ruins, né, meio suspeitos. Porque como é fim de ano, é meio correria, né, essa correria de fim de ano. Eu tava planejando não começar nenhuma série nova nessa semana de Natal. Então eu gravei uns joguetes meio, né, meio suspeitos aí, que eu pensei que fosse bom, mas teve uns que não rendeu muito não. Mas acontece, né, então só dá esse aviso básico antes. E não vai ter muitos jogos gameplay de jogos de Play 4, digo assim, né, porque não tem tantos jogos ainda. Vamos ver com o que vai lançar daí, quem sabe eu faça. Mas eu resolvi trazer esse meio neutro, né, de um multiplayer do Killzone pra poder falar pra você essa história. Agora, o Void tá indo viajar aí essa semana, se eu não me engano ele vai viajar, então ele vai sumir do canal novamente por alguns dias. Ele vai, não sei pra onde ele vai, ele vai pra algum lugar. Deixa eu ver onde é que eu vou nascer. Aqui eu vou escolher meu kit de Support Beacon. E vou começar aqui só de eu saber onde que eu tô. Faz tempo que eu não jogo, hein. Então me perdoem qualquer coisa feia que eu fizer. Eu não sei se o áudio do jogo tá bom, ou se tá muito alto, ou se tá muito baixo. Eu espero que esteja na medida. Eu já vou me meter isso daqui aqui, ó. Porque isso daqui é... Isso daqui que ganha o jogo, tá ligado? Isso daqui que ganha o jogo. Ah, tá, eu morri. Obrigado. Já comecei bem. Ah, o cara me reviveu. Bacana, moleque. É nóis que tá. Vou explodir! Senhor! Filha da puta, quase explodiu. E aí, senhor? Dá licença, senhor. Onde você vai, senhor? Onde você vai, senhor? Morre, senhor! Matei mais um. Nem fui eu que matei. Então. E eu tava planejando começar com Penumbra, se eu não me engano. Começar a série de Penumbra, que é um jogo que muita gente pede. Pra quem não sabe, dos criadores de Amnésia. É um jogo que eu com certeza quero trazer pro canal o mais breve possível. Eu já joguei ele. Porém, é um jogo estilo Amnésia, que não é de susto. Eu não decoro o susto. Eu joguei faz uns 4 anos. Logo que lançou. Eu não lembro se ele lançou em 2008. Então mesmo, né, se fosse de susto, eu não lembraria de nada. Ó, senhor, que susto. Eu não lembraria de nada, né. Mas eu pretendo com certeza trazer o Penumbra pro canal. Qual outro? Tem o Cryostasis, tem o Call of Cthulhu, não sei o nome. Deixa eu ver se o granado é assim. Explodiu? Não, matei ninguém, velho. Como eu sou inútil. Call of Cthulhu também. Ai, meu Deus, vou morrer. Sai daqui com esse robozinho. Morri. E essa semana os jogos estão meio suspeitos. É, eu vou tentar fazer uma... Cadê o meu negócio? É esse, acho. Eu vou tentar fazer um especial de Natal pra essa semana ainda. Porque eu falei pra vocês que eu faria. Então eu vou tentar fazer. Eu não sei quando vai sair, mas eu espero que saia essa semana. Porque eu quero que saia o mais rápido possível. Tem carinha aqui, ele vai morrer em 2P. Uh! Mais um, senhor. Senhor, falou pra vocês aí. Eu não lembro como pula no jogo. Ah, tá. É o X que pula. Tem um cara aqui atrás? Mano, os caras não tem fone, velho. Não é possível. Os caras não ouvem os caras recarregando. O cara mete bala mesmo. Aqui é assim, velho. Recarregando. Puta, o jogo tá em português. Ah, eu desço a arma. Matei. Não é mais um, velho. O cara... Vai, filha da puta. Explode. Essa nave é foda, velho. Destruí. Beleza. Eu nem tenho essa porra ainda. Eu ganho o jogo na mão mesmo. Como é que eu uso o meu robôzinho aqui? Revive. Revive aí, senhor. Obrigado. Falou pra você. A Lanzoca aqui mandou lembranças. Meu Deus, tô morrendo. Meu Deus, quem tá me dando tiro? Tem um trouxa aqui. Se tiver um trouxa aqui, vai morrer. Ai, meu Deus. Tô tomando bala. Ah, o cara desceu. Você viu o espertinho ali? O cara tá ligeiro. Tá ligeiro. Então, esse gameplay é mais pra descontrair mesmo. Essa semana. Opa. Ai, meu Deus. Calma aí. Mano, jogar no controle é terrível. Mas eu faço o meu melhor, tá? Tem gente que prefere controle. Eu sou um cara do mouse e teclado. Sou um cara do mouse e teclado. Com certeza. Ih, eu não tenho mais granada. Meu Deus, eu tô na merda também. Esses caras invisíveis. É tudo viadão. Tudo viadão esses porra invisíveis. Como que eu tô? Ai, meu Deus. Que lugar que eu tô? Eu quero ver que lugar que eu tô. Moleque tá... Tô em segundo, velho. Tô em segundo. Moleque mete bala em todo mundo. Meu Deus do céu. Moleque joga demais esse jogo, velho. Devia ser proibido jogar isso. Sa... Meu Deus, velho. Moleque dá show nisso daqui. Isso é louco, velho. Alguém me revive aí, por favor, senhor. Alguém me revive aí. Manda o robôzinho me reviver, senhor. Eu tô me arrastando aqui. Tem como me reviver, amigo? Obrigado. Alô? É, é um filho da puta, né? Os caras não me revive. Os caras não... Não tem o time. Esse beacon aqui, pra quem tem esse jogo aqui, meu amigo... Eu nunca joguei os outros skillzones. Nunca. Nunca joguei na minha vida. Eu não sei como é que era o multiplayer. Mas esse beacon aqui, essa porcaria ganha jogo fácil, viu? Ih, tem... Nossa, eu vou pegar tanta gente por trás, gente. Vocês não estão ligados. Ó, se liga, ó. O que que eu falei? Você tá viva? Não, você tá morto. Desculpa. Ah, morri. Que lugar que eu tô? Tô em segundo ainda. Eu vou ficar em primeiro, velho. Eu vou ficar em primeiro. Vou nascer no meu beacon aqui. Olha como ganha jogo isso. Já tô no mesmo lugar que eu tava. E meu time inteiro tá aqui também. Porque eu já coloquei, né? A granada. Cuidado, senhor. Meu Deus. Meu Deus do céu. Tá tudo escondido aqui. Deixa eu reviver o mano ali. Os caras... Os caras... Caralho, o cara saiu voando aqui. Tem um cara aqui, velho. Matei. Meu Deus, os caras são cegos. Não é possível. Meu clã aqui não... Tá com nada. Deixa eu reviver meu amigo aqui. Sai da frente. Ó, tem um cara ali, ó. Tem um cara ali. Sai! Sai! O cara não sai da frente. Depois de tomar uma bala na cara, não sabe por que é o cara por trás aqui. Vai tomar na faca. Pra largar a mão de ser trouxa. Tomou na cara. Nossa senhora. Virou cemitério aqui dentro. Que pena. Mas pude! Morri. Alguém me revive aí, por favor? Tem tanta gente aqui. Poderiam me reviver na moral, né? Você foi morto... Não, eu não quero ser morto. Eu quero ser vivo. Acho que eu vou é mudar de... Eu vou mudar de... Eu vou de sniper. Vou de sniper. Mostrar como é que se faz. Como é que mira? Como é que mira nesse jogo? Eu juro que eu não lembro. Ah, tá. Lembrei. Filho da puta, velho. Meu Deus. Deixa eu nascer aqui de novo. Ih, quebrou o meu negócio. Meu não. Quebrou do cara. Então tô de boa ainda. Pra todo mundo... Nossa senhora! Como eu sou ruim. Tem nego me dando tiro do lado, velho. Nossa senhora. Morri. Ah, obrigado, senhor. Ah, tem um cara invisível aí. Vai te matar, senhor. Eu não sei quem... Ah, mano. Eu vou meter uma granada a caminho também. Matei, hein? Esse sniper aqui mata com um tiro essa arma. É, o problema é esse, né? Pô, eu jogava bem com isso daqui ainda. O problema é que os caras tão ligeiros agora. Ai, meu Deus. Onde você me reviveu, amigo? O cara vai vir aqui, né? Deixa eu já ficar mirado. Trouxa! Morri. Uma pena. Alguém quer me reviver de novo? Não? Deixa eu ver como é que eu tô aqui. O moleque tá em... Puta, tô em segundo ainda. Tô em segundo e tô mal, hein? Agora eu já vou de suporte beacon de novo. Porque daí eu boto mais um ali pros caras reviver. Tem que ficar ligeiro. É, primeira vez que eu tô gravando o Play 4. Então me falem como está a qualidade de tudo aí. É, o áudio. Tudo, né? Que tem direito. Deixa eu já botar isso aqui. Tem nego aqui. Eu vou morrer, eu tô sentindo. Não? Vem aqui, seus palhaços. Vem aqui. Vixe, os cachorros eram loucos aqui. Não sei quem chegou. Deve ter chegado alguém aqui. Mas como esse gameplay não influencia nada, então vai ser assim mesmo. Deixa eu meter a granadeira aqui. Errei a granada. Filho da puta, me trancou. Ah, mano. Eu vou pra cima mesmo, velho. Não sou de ficar parado camperando, não. Me revive aí. Obrigado, senhor. Vou sair correndo pra cima dos caras, velho. É, eu revivi e morri de novo. É espetáculo, né, esse jogo. Nossa, mano. Que me revive de novo. Olha o tanto de granada que tem aqui. Os caras tão invadindo, velho. Os seteiros tão lá. E aí, ô babacão. E aí, ô babacão. Como é que você tá? Tem trouxa escondida aqui? Acho que não. Então vou invadir aqui, porque aqui é a base dos caras, velho. Caralho, esse cara com essa arma aí não tá querendo mais nada, né? O cara mata todo mundo com... Tomei tiro. Ah, foi do amigo. Sério, velho? Que vocês são um vesgo pra porra, velho? O cara passou, olhou ali e não matou. E eu morri ainda. Nossa, que esse moleque é um lixo completo. Odeio o nego vesgo, velho. Olha aí, ó. Olha o cara aqui. De bobeira e ninguém... Cadê? Alguém morreu aqui? Olha os caras cheios de... Deixa eu revir meu amigo aqui, vai. Tem um cara ali, hein? Vai morrer pro quê? Nossa, pra 12 do mano aqui. Tô em segundo ainda. Filho da puta. É, me revive no meio de 50 pessoas mesmo. Assim que eu gosto. Me revive no meio da galera. Assim que dá emoção mesmo. E eu aceito, né? Pra reviver ainda. Sou louco. Sou louco mesmo. Alguém me revive aqui agora? Eu aceito uma reviveção aqui no meio. Bom, não. Eu vou de sniper. Não! Ah, tá. Eu não botei pra nascer. Ótimo. Ah, eu não devia ter ido de sniper. Meu time tá... Tá ali, velho. Tá quase, tá quase. Tá pau a pau. Pra quem não sabe, ali em cima é a barrinha. Quem enche primeiro a barrinha ganha. E meu time é o verdinho. O time inimigo é o vermelho. Ah, não. É sério, ah não. O que que é você? Ah, você é amigo. Só deu um soco pra confirmar, né? Nossa, não acertei. É sério? Magulho mentiroso da porra. Cadê os inimigos? Cadê o recalque? Ah, alguém tomou bala aqui. O cara tá subindo a escada. Eu aviso ainda que o cara tá subindo. Mesmo assim, ninguém... Os caras acham que não tem noção de jogo, né? O cara não tem fone. Não é possível, por quê? Ó. Ó, ó. Ah, errei. Fala, tinha outro, velho. Alguém me revive, gente, por favor. Meu time vai ganhar. Ah, não. Vai, time. Eu vou de beacon aqui. Nossa, tem um monte aqui. Não precisa... Aí, boa, molecada. Cê é o quê? Cê é o quê? Meu Deus do céu, mano. Tem uma família. Perdemos. Puta merda. Pensei que a gente fosse ganhar meu clã aqui. Meu clã falhou miseravelmente. Ah, e eu não fiquei em primeiro. Não fiquei em primeiro. Eu vou votar na floresta. Eu gosto desse. Bom, gente. Falem aí se vocês vão querer mais um videozinho do multiplayer do Killzone Shadowfall. Esse vídeo foi bem despretensioso. Até porque não tem tanto jogo que eu gravei agora pra esse fim de ano. Mas semana que vem já vai ficar tudo. Eu fiquei em que lugar? Fiquei em segundão. Segundão. Tô quase ali. Eu e meu clã... Eu e meu cara aqui. Meu brother. Pena que meu time é um lixo. Mas falem se vocês querem mais algum video de multiplayer que eu jogo novamente. Pra esse fim de ano, é claro. Não vou ficar postando muito vídeo assim que vai fugir um pouco do canal. Só de vez em quando. Mas os jogos do terror vão voltar normalmente quando passar esse período de festas aí. Então espero que tenham gostado. Comentem o que acharam. E um abraço. Até o próximo video. Falou.